Fala pessoal, Belê! Hoje vídeo especial Desafio do Escrito. O Ricardo foi no Instagram da Table Grill e me desafiou a fazer isso aqui, uma linguiça cuyabana. Nós vamos fazer uma linguiça cuyabana de frango recheada com queijo. Justamente para não ficar toda hora no vídeo de linguiça, toda hora porco, porco, porco. E para aproveitar, a gente vai fazer também um bife de chouriço top. Puta carne boa! Ui, eu não posso falar essas coisas, né? Mas show de bola, hein? Então nós vamos começar já. A linguiça cuyabana não tem segredo. É chegar, comprar ela, ou se você faz, botar na grelha. E o bife de chouriço, como é que a gente vai temperar? A moda tradicional, salzinho. O bife de chouriço é uma parte do meio do contrafilé, então super saborosa, super macia. Ela tem uma capa de gordura bem grande em cima e ela é toda entremeada. Olhando assim, parece que você está fazendo uma picanha. Quase a mesma coisa, você pegar aqui e dá para enganar todo mundo no churrasco, é o que você está fazendo. Então eu coloquei aqui, vamos colocar aqui na grelha. Deu para pegar o chiadão aí? Beleza? Daqui a pouco a gente volta para virar. Dez minutinhos depois, olha como já merejou essa carne. Vamos virar essa beleza aqui primeiro. Ó! Vou até pôr do outro lado aqui, ó. Que maravilha, hein? E vamos virar a cuiabana também. Olha como ela já tomou forma já. Olha! Que beleza, hein? Vamos virar aqui. Ó! Minha nossa, hein? Dez minutinhos, falei? Dez minutinhos depois a gente está virando essa carne. Agora a gente volta para fazer aquele corte maravilhoso. Nove minutinhos depois, vamos tirar essa carne daqui, deixar descansando um pouquinho e ver como é que está. Ó! Olha aí! Que carne, hein, meus amigos? Que carne, hein? Pelo amor! Carne descansada, vamos ver o ponto, hein? Façam suas apostas. Estreando uma faca nova, se Deus quiser. Chega de problema de faca agora, hein? Vamos ver. E aí? E aí? Hum, maravilha, hein? Deixa eu cortar um pedacinho aqui. Vou cortar desse lado aqui, ó. Para minha digníssima esposa. Já vou tirar a gordura, porque ela não vai querer comer mesmo. Tô, coração. Hum, macia. Tá macia? Uhum. Ó como ficou. Podia ter deixado menos, hein? Para fazer um... Quer mais um pedacinho? Não sei. Daqui a pouco a gente volta para pegar a linguiça cuiabana, porque ela demora um pouquinho mais. A linguiça cuiabana, por ser muito suculenta, a gente tem que fazer igual carne. Tirou da grelha. Deixa descansar e fatia para ela não perder a suculência. Ainda mais que essa aqui é recheada com queijo. Bora fatiar? Bora! Vamos ver aqui, o queijo praticamente desapareceu aqui. Experimenta. Minha... Muito quente. Tá quente, né? Hum. Boa? Uhum. Vamos comer um pedacinho também, né? Porque senão os caras falam, pô, só a esposa come? Não, vamos comer. E ó, se curtiu, deixa o like. Quer propor um desafio? Desafia aí que a gente faz. Beleza? Falou! Vai pro Argentina, não coloquei a carne aqui. Vou temperar e colocar aqui. Já pegar a linguiça e colocar aqui. Tá bom. Peraí.